Hoje o canal do Carnaval tá aqui no CTC da Vila Ema, CTC de Vila Ema, onde daqui a pouco acontece a corte, a eleição da corte da Raízes de Vila Prudente, com participação de Unidos de São Lucas e Vila Maria, se liga aí. Hoje o canal do Carnaval tá aqui no CTC da Vila Prudente, com participação de Unidos de São Lucas e Vila Prudente, com participação de Unidos de São Lucas e Vila. Hoje o canal do Carnaval tá aqui no CTC da Vila Prudente, com participação de Unidos de São Lucas e Vila. Apesar de uma sessão. Agora, eu vou chamar a Paula. Vou chamar a Paula. É isso aí. Essa é a Paula. E a Paula, um vez, vou chamar a Rafaela. O Paulo é seu Rafaela. Agora, pra ficar mais bonito, eu vou chamar as três. Fala pras três, vim aqui. Por favor. Vem. A Maricel, a Paula e a Rafaela. Por gentileza, todas aqui. Vem, galera. Vem, galera. As três. Por gentileza, Paula. Rafaela. Continua, continua. Essa é a Paula. Isso. Agora, eu quero a presença da Rafaela. Por favor, Rafaela. Isso. Aí estão as três verdades que serão coladas. Certamente, sairá do seu doido daqui. E o que isso nos deixará muito feliz. São todas elas lindas, mulheres, fascistas, amantes de samba. E eu acho que é o que vale essa festa na língua de mim. Vai passear. Que você se apresentasse ao nosso banco de você. Pensei o pessoal do samba para a escola que está aqui te recebendo com todo o carinho e com todo esse caminho de coração. Primeiro, eu entendi o dia de você. Eu entendi o dia de você. E me chamo Marisol. Marisol Suzarte. Tenho... Um perfil. Então, aqui eu sou do samba de serras. Jogadora de vôlei e passista. Estou aqui para tentar realizar um sonho que eu me desejo desde criança. Quando eu assistia um samba de serra com ele. É, espero que vocês tenham gostado da minha participação. E estou muito grata por gostar. É isso aí, gente. Essa é a aparição. Só para de conta para ela. Gente, por gentileza, vamos fazer silêncio quando elas estiverem falando. Porque senão, compreendendo, dá para a gente ouvir. Tá bom? Então, vamos. Vamos dar um consenso, por gentileza. Por favor, o microfone é seu. Quero que você fale ali você um pouco. O que você faz, a sua performance, enfim. O que você gosta de fazer. O microfone é seu. Fale o que você quiser. Você não pode falar com a avó, tá? Meu nome é Paula. Tenho 30 anos. Sou mineira. Estou aqui em São Paulo há um ano. Sou passista. Estou aqui para poder realizar um grande sonho. E espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Agora vamos chamar a nossa querida ilustre, Rafael. Como elas fizeram, você também não vai ser diferente. Fique à vontade. Fale o que eu convido você para esse pessoal ficar aqui te prestigiando. Boa noite. Meu nome é Rafael Batoledo. Tenho 23 anos de idade. Sou gestora financeira. E no mundo do carnaval, por influência da minha mãe, eu queria ser porta-bandeira. Mas a minha mãe trouxe a ser um bairro que eu trabalhei a vida com a maior alegria do mundo. Eu digo que eu tenho 23 anos de idade. E eu digo que eu tenho 23 anos de avenida. Mas é que eu tenho muito que aprender. Tenho certeza que aqui na país de Inglaterra Prudente entrarei e nos reirei em uma grande salmista. uma grande fascista, uma grande rainha, princesa, musa, se que eu estiver a frente da bateria. Obrigada a todos. Um bom evento. Salve a palma. Agora vou fazer uma pergunta aqui, geral, mas vou começar aqui uma por outra. Olha só. para você o que é ser uma rainha de bateria. A gente vai fazer uma 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 bateria. É estar presente. É estar com a escola e é fazer parte da escola. Não é ser só por todo. É cada dia estar aqui junto. Tá certo, salva de palmas pra ela Gente, eu vou pedir um pouquinho de silêncio, tá? Pra gente poder entender o que vocês estão falando Tá tendo muito barulho, por favor, vamos colaborar Vou falar com a Rafaela Paula Perdão, Paula E aqui é ser uma rainha de materiais pra você Então, pra mim, é uma organização de um grande sonho Poder estar aqui e poder vestir a camisa desse pavilhão Então, pra mim, vai ser a organização de um grande sonho Tá certo, salva de palmas pra ela Rafaela, também é uma eficazista, pergunta O que é ser uma rainha de materiais pra você? É uma pergunta difícil, porque ser rainha é além de espaço É além de usar a coroa, é você se obrigar de novo, de novo, de novo, de novo Tudo que for possível, para que você possa perguntar a sua comunidade A sua bateria, colocar, que você me tiver esperança que hoje eu estou aqui A gente tem uma paciência também, possa estar aqui na frente da bateria Então, eu ajudo, se é rainha da bateria, é você se separar e se entregar por tudo que você puder Tá certo, salva de palmas para todas as participantes E aí A gente tem uma paciência também, possa estar aqui na frente da bateria A gente tem uma paciência também, possa estar aqui na frente da bateria A gente tem uma paciência também, possa estar aqui na frente da bateria A gente tem uma paciência também, possa estar aqui na frente da bateria A gente tem uma paciência também, possa estar aqui na frente da bateria A gente tem uma paciência também, possa estar aqui na frente da bateria Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Rafaela. É isso, a sábana brasileira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oi Certo Bem gente Aqui estão as nossas Tias baianas No estado de São Paulo A gente tem Muito de agradecê-la Até Porque o samba Sem vocês não é o samba Então é muito Importante A gente Estar aqui Neste exato momento Recebendo as nossas tias baianas E eu quero apenas Agradecê-las com algumas palavras Que Deus me conceda O bem são E um caminho iluminado Que ele permita Viver grandes vitórias Vivam cada momento Com amor, liberdade, ousadia E responsabilidade Honestidade Descerramento, sabedoria Oportunidade, alegria E não era isso que eu tinha que falar Era uma outra coisa Mas eu vou improvisar Porque eu gosto disso Nossas baianas Nossas mães matriarcas Que Deus O nosso supremo maior Que lhe abracem Com luz Com paz Com saúde Com muito amor Com muito carinho E que a vossa sabedoria Esteja 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 em cada um de nós No nosso reino espiritual No nosso reino material E acima de tudo No nosso reino Do carnaval Porque carnaval Mães baianas Apresentando para vocês agora Nossa sessão vai dar raízes Para 2023 Para todo mundo aprender E eu sei que todo mundo vai gostar Vamos chegar no refrão então Não servem Não servem Não servem A gente não desce, é quente 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 Se dá pra me andar, a nossa ajuda é a guia, a bolha da graça de energia, não sei de novo falar. Se ele tem um prazer, se ele não precisa, não precisa mesmo, e basta ir com o meu destino a ele. A nossa vida é sossegada, não deixa nada, não dá para o emprego, se não a graça é o meu destino a ele. Ah, João é a sua vida, não precisa, não precisa mesmo, e basta ir com o meu destino a ele. A nossa vida é sossegada, não faça nada, não importa o emprego. Seu cara na busca do efeito, o último é o meu destino a ele. Se ele tem um prazer, se ele não precisa, não falta não precisa, não precisa mesmo, as melhores coisas do mundo tem. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aplausos 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 E a alegria de viver É de mãos Mas eu sei que o meu coração Como eu sou Como eu sei que o meu coração A minha batalha 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.